Vamos falar em saúde agora porque muita gente estava esperando por essa oportunidade. Foram iniciadas em Campina Grande as primeiras cirurgias bariátricas feitas pelo Sistema Público de Saúde Municipal. Um anseio antigo dos usuários do SUS, os primeiros procedimentos aconteceram no Hospital Municipal Dr. Edgley. A gente vai conferir agora na reportagem de Renata Fabrício com imagens de Albert Dandias e apoio técnico de Augusto Romão. As lágrimas hoje são de felicidade. Sônia foi a primeira paciente a realizar cirurgia bariátrica pelo SUS em Campina Grande. E não foi apenas uma cirurgia, foi um sonho de quase duas décadas. Esse sonho já era grande, sendo que eu não tinha condições de pagar. E esse ano, a doutora Fátima me ligou, junto com o doutor Pedro, perguntando se eu não queria fazer a bariátrica, já que minha diabetes é muito descompensada. Eu falei, doutora, eu não tenho condições de pagar. Ela fez, não, o sonho, o SUS vai dar. Você tem coragem, eu digo, a gente vai operar quando? Amanhã, ela começou a redes, não, vamos passar por todos os processos de exame e a gente vai fazer essa cirurgia. E, para mim, foi um sonho que se tornou realidade, para uma qualidade de vida melhor. A diabetes veio de herança genética e as consequências foram além do sobrepeso. Quando ele tentou me abraçar, que não conseguiu, que as mães dos coleguinhas dele, os coleguinhas podiam abraçar, né? Então, isso, para mim, foi aquele bunker que eu estou fazendo na minha vida. E foi onde eu descobri a diabetes. De ele chegar e dizer, mamãe, meus coleguinhas podem abraçar a mamãe deles e eu não posso. É tanto que a primeira vez, quando eu tomei subitramina, que ele conseguiu, ele chegou na escola e ele fez isso, ó. Ele, mamãe, eu consegui encostar um dedinho no outro. De um abraço. De um abraço. Isso. Foi muito bom, muito gratificante, meu sorriso, meu filho. A nutricionista do Serviço de Obesidade da Prefeitura conta que a preparação de pessoas como Sônia começa cedo. Se o paciente tiver um peso muito elevado, a gente já solicita que esse paciente comece, faz algum tipo de restrição alimentar ou alguma dieta para que ele venha a perder algum peso, ou pelo menos diminuindo a questão de industrializados em 50%. E antes da cirurgia, pelo menos cinco dias, a gente promove uma dieta para desinflamar. Além disso, depois de passar pelo procedimento, é hora de reprogramar as consistências. A gente prepara o novo estômago dele para receber uma dieta líquida pastosa e depois prepara esse estômago, num período de transição de seis dias, para receber uma dieta pastosa, para poder ele ter condições de iniciar uma dieta sólida. Além da obesidade, outros critérios são levados em consideração para o procedimento. Ela precisa comprovadamente estar há pelo menos dois anos tentando perder peso com medidas clínicas e comportamentais. Seja essa comprovação com acompanhamento por endocrinologista, por nutricionista. E depois de comprovar que está há dois anos tentando perder peso com medidas clínicas, ela precisa estar apta, estar qualificada para fazer a cirurgia de acordo com o seu IMC e as doenças que a acompanham. Ela precisa ter um IMC, que é uma conta que a gente faz relacionando o peso e a altura acima de 35, e ter uma doença relacionada à obesidade. Quais são? Pressão alta, diabetes, apnea do sono, alguma doença que seja relacionada à obesidade. As duas primeiras bariátricas aconteceram segunda-feira no Hospital Doutor Adigley. O saldo foi bastante positivo. Nós tivemos duas cirurgias ontem, duas pacientes operadas, de maneira pioneira, no município de Campina Grande. Foi realizado o procedimento por videolaparoscopia, uma torre de vídeo do nosso centro cirúrgico. As cirurgias acontecem aqui neste bloco cirúrgico inaugurado este ano pela Prefeitura. Inicialmente, estão sendo realizadas duas cirurgias por semana. O acesso acontece através do programa Saúde de Verdade. O paciente precisa procurar o posto de saúde, o PSF, e a partir daí ser encaminhado para o endocrinologista e para o cirurgião. E a partir desse acompanhamento, fazer todas as indicações, preencher os critérios para a cirurgia, e quando for, depois de todo o pré-operatório solicitado, autorizado pela secretaria, o paciente é encaminhado no dia da cirurgia aqui para o hospital. A gente não procura só perder peso, a gente procura oferecer qualidade de vida para o paciente que vai ser operado. Quais os planos agora? Voltar para a academia, voltar para o meu boxe, voltar a correr. Fiquei tudo isso que eu não estava podendo fazer, mas agora eu vou poder fazer e voltar a fazer tudo novamente. Estou feliz? Muito, muito feliz, muito feliz mesmo. Vida nova para você. Vida nova, muito mais que estética, né, Filipe? Promoção de qualidade de vida, de saúde e acima de tudo. Parabéns à Rede Municipal de Saúde por essa iniciativa, viu? Parabéns à Rede Municipal de Saúde por essa iniciativa.